Olá, dando sequência a nossa série sobre a história da Roma Antiga, eu falarei nesse vídeo sobre o primeiro e o segundo triunvirá. Esse vídeo é o sétimo da série que buscará contar toda a história da Roma Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para você deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em 70 a.C., Pompeu e Crasso foram eleitos cónsules e restabeleceram o poder dos tribunos da plebe. O plebiscito voltou a ter força de lei e os tribunais foram divididos igualmente entre senadores, plebeus e cavaleiros. Mais tarde, em 59 a.C., Pompeu e Crasso apoiaram Júlio César, que também se elegeu cónsul. Em seguida, os três articularam um golpe contra o Senado e assumiram o comando de Roma com o apoio do exército. Surgia, assim, o primeiro triunvirato. Em 55 a.C., as províncias romanas foram divididas entre os três chefes militares. Pompeu ficou com a Península Ibérica, Crasso com a Síria e César com a Gália, região da França atual. Crasso e César partiram, então, para as regiões que lhes couberam em campanhas militares. Crasso morreu em 53 a.C., combatendo no Oriente. César venceu os gauleses e conquistou também a Britânia, região da Inglaterra atual. Com a morte de Crasso, Pompeu, apoiado pelo Senado e César, apoiado pela plebe, passaram a disputar o poder. A situação agravou-se quando o Senado tentou isolar Júlio César, nomeando Pompeu como único cónsul e ordenando a César que desmobilizasse seus exércitos. Em resposta, César e suas tropas saíram da Gália e marcharam sobre Roma em 49 a.C. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto a mando do governo local. Ao chegar à região, César, depois do faraó, colocou em seu lugar Cleópatra, que se tornaria sua amante e transformou o Egito em protetorado romano. De volta a Roma, César foi recebido triunfalmente e, com a aprovação do Senado, tornou-se ditador vitalício, passando a centralizar várias funções, como a de pontífice máximo, significa sumo sacerdote e supremo comandante do exército. Para solucionar o problema do desemprego, implementou a construção de obras públicas, reorganizou as finanças e promoveu a criação de mais de 40 colônias no exterior, destinadas a receber veteranos de seu exército e cerca de 80 mil desempregados existentes em Roma. Ao reunir nas mãos uma grande soma de poderes, César despertou entre os senadores a suspeita de que ambicionava tornar-se rei, o que era considerado uma traição. Assim, em 15 de março de 44 a.C., um grupo de senadores o assassinou apunhaladas ao pé da estátua de Pompeu no Senado. Entretanto, assassinado César, seus opositores não chegaram a exercer o poder, que passou a ser disputado por dois de seus herdeiros políticos, o general Marco Antônio, seu braço direito, e o jovem Caio Otávio, sobrinho-neto de César e seu herdeiro testamentário. Apesar da disputa, Otávio e Marco Antônio resolveram unir suas forças, às quais se juntou Lépido, outro partidário de César. Estava formado o segundo triunvirato. E assim como fizeram antes César, Crasso e Pompeu, os três dividiram entre si o mundo romano e se lançaram contra seus opositores. Nesse processo, foram mortos 2 mil cavaleiros e 300 senadores. Não demorou muito para que os triunviros entrassem em conflito. Em 37 a.C., Otávio afastou Lépido do poder e alguns anos depois se lançou contra Marco Antônio e se juntara a Cleópatra no Egito, onde ambos foram derrotados em 30 a.C. Senhor do Egito, Otávio apoderou-se do tesouro dos faraós. Com a fortuna, organizou um exército com 70 legiões. Apropriou-se também dos celeiros egípcios, repletos de trigo, com os quais passou a alimentar a plebe romana. Com isso, conseguiu grande popularidade entre o exército e a plebe. Sem nenhum opositor à frente, Otávio recebeu do exército o título de Imperator, que significa Comandante Supremo. E do Senado, os de Príncipes, que significa Primeiro Cidadão. Pontífice Máximo, que significa Chefe da Religião Romana. E de Augusto, que significa Bem-aventurado ou Divino. Título que antes era atribuído apenas aos deuses. Era o fim da república. Desse modo, em 27 a.C. tinha início o Império Romano. No próximo vídeo.